Transcrição e Legendas Pedro Negri O senhor disse que queria me ver hoje à tarde às duas? Eu disse isso? Ontem, na aula. Então, são duas horas da tarde. É verdade. Posso entrar? Ah, sim, sim. Claro, claro. Entre, por favor. Entre, entre. No que eu posso ajudá-la? Não sei. Não disse. Só disse que queria me ver hoje à tarde às duas. Imagino que tem a ver com o meu ensaio sobre Platão. Ah, sim, sim. Seu ensaio sobre Platão. Ana Aran. Eu acho que o senhor não gostou de nada. O que eu faço por isso? Ah, porque o senhor pediu que eu viesse. Quer dizer que você acredita que se os meus alunos fazem coisas que eu não gosto, eu peço para eles virem até aqui? Que pobre opinião você faz de mim, hein? Não. Não, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Por que você está em pé? Bem, o senhor não me pediu para sentar? Senta. Não precisa. Senta. Você está nervosa? Estou. Por quê? Deve ser porque eu sou muito tímida. Ah, não me parece ser tão tímida se escrever o que escreveu nos ensaios de Platão. Questionando, inclusive, algumas ideias minhas fundamentais. As pessoas me intimidam. As ideias, não. Uma informação sobre a banalidade do amor. Com esse espetáculo, nós temos de volta o nosso querido Antônia Buzanra. O título é Puro a Buzanra. Você sabe o que é Puro a Buzanra? É. Você conhecia o Buzanra antes de trabalhar com ele nessa peça? Conheci. Eu fiz dois espetáculos com ele, o Chekhov, e os Possessos, que era uma bolsa de estudos que deram para vários atores do Brasil. E eu conheci o Abuzanra desde então. Venho trabalhando com ele. Ah, desculpe, eu esqueci de perguntar o seu nome. Tatiana? Tatiana Demarca. Demarca. É um nome lindo. Você é descendente de italiano? Sou. Sim. Demarca, não podia deixar de ser. É, sou descendente de italiano. E qual a sua experiência com o Abuzanra, como é que foi? Você fez um Chekhov? Um Chekhov com ele e os Possessos, do Soievski, uma adaptação. Eu vi esse espetáculo no CCBB há alguns anos atrás. É, a gente fez esse na Funarte, em São Paulo. Sou carioca, fui para São Paulo trabalhar e desde então estou em São Paulo. Quantos anos? Sete anos. Sete anos de carreira? É, oito anos de carreira e sete anos em São Paulo. Então, é uma carioca que virou paulista? É, praticamente. Virou paulista mesmo. Mas está se dando bem em São Paulo. Estou gostando. É uma cidade boa. É uma cidade muito boa. É uma cidade boa, é uma cidade que tem um clima bom, um ambiente bom de trabalho, né? Todo mundo leva muito a sério tudo. É verdade. É bom, é bom trabalhar em São Paulo. Eu passei agora uma temporada lá grande, fazendo Recordar e Viver, do Hélio Susequim, de Junto com a Sueli Franco. Foi uma época ótima, ótima. É, eu gosto de São Paulo. O Teatro Anchieta. Sim, no Sesc, né? Agora, desses espetáculos que você fez com a Bujarra, qual foi o que mais te tocou, o que mais mexeu com você? É, os processos. Foi um processo muito bom, porque eu conheci pessoas do Brasil inteiro, atores, então tinha parte de cenografia, figurino, então todo mundo aprendeu junto e fez junto a peça, então foi muito bom. Muito bom o contato com ele também. Você conta pra nós com esse negócio que todo mundo fez junto a peça, me explica o que é isso. Porque tinha parte de cenografia, tinha parte de figurino, então cada um fez um pedaço da peça, né? Os estudantes de cenografia fizeram a cenografia e os atores, cada um do Brasil, pode ter sua participação na peça. Era um elenco enorme, então... Então, quando chegaram a uma cidade, se escolhiam outra vez os atores pra fazer a cenografia? Era assim? Não, era em São Paulo e aí várias pessoas mandaram currículos e aí escolheram 29 atores, 10 figurinistas do Brasil todo pra fazer essa intensivão, esse intensivo. Ah, eu sei, eu tô perguntando isso pra esclarecer pro público, porque eu vi no Rio, eu sei o que é, como é que foi feito isso. Eu entendo como é que foi feito. Então, você gostou muito dessa experiência? Gostei. Foi o que você gostou mais? É, eu gostei bastante, muito, assim, foi bem enriquecedor pra mim. Uma informação sobre a banalidade do amor. O que você faz nessa peça? Eu interpreto Hannah Arendt, a filósofa. É uma história de amor entre Hannah Arendt e Martin Heidegger, os dois filósofos, né? Nossa, mãe! É, que foram amantes. Então, a peça, ela se passa em cinco encontros, de 1925 a 1950, e são esses encontros deles dois, no amor deles dois, e apesar do nazismo, eles continuam se amando, e é bem interessante, bem tenso. Eu sou uma pessoa... Mas ela se apaixona por eles, de verdade? Se apaixona, sim, muito profundamente. E ela, sendo judia, ele um pouco vai para o nazismo, né? É reitor da universidade na época do nazismo, ele aceita um pouco o nazismo e ela, sendo judia, continua amando o Martin Heidegger. É muito bonito. Eu tenho mulher, dois filhos, uma vida estável. Eu sei. Mas eu não estou interessado em nada disso, por enquanto. O que está interessado, então? Eu não quero dizer porque eu tenho medo de assustar você. Me assustar como? Me assuste? Ana, 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 você devolveu o meu coração. Eu não tenho medo de nada e não estou envergonhada. Você é uma grande mulher, você é uma mulher interessante. Olha, nós temos que nos ver de novo, nós temos que nos ver de novo. Eu tenho uma cabana, uma cabana perto de Fraiburgo. Lá é onde eu penso, onde eu estudo, onde eu escrevo. Nós temos que nos ver lá. Lá nós podemos ir e nos sentirmos completamente livres. Que maravilha, eu quero ir logo. Você é uma grande mulher. Agora temos que ter muito cuidado. Você sabe que, você sabe que, como é a academia. Como é que são as pessoas? São todos cretinos, ordinários. Eles não gostam de nada, eles só metem o pau em todo mundo. E se eles sabem da nossa história, cai na boca de todo mundo em seguida. Ninguém saberá nada por mim. Que bom, que bom. Então, eu estou... Ai, não, 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 não. Eu estou me parecendo... Eu estou parecendo um adolescente. Levanta, levanta. É hora de você ir embora. Senão, não vou deixar você ir embora nunca. Vai, vai. E na volta nós nos veremos. Adeus, professor Heidegger. Adeus, Ana. Ana, você entrou na minha vida. Nessa peça, você tem especificamente... Todo o tempo, você contra-se na com a buchara. Sem parar. Sem parar. Sem parar. Qual é o momento, assim, culminante desse encontro e dessa relação? Eu acho que é no último encontro. É no último encontro que finaliza a peça, eu acho o mais forte, assim. Onde essa relação se mostra, ele se fragiliza e ela demonstra todo o amor dele, apesar de tudo que eles passaram. Ah, eu quero ver essa cena. A bujanga se fragilizando. Não é fácil. Ele conseguiu? Conseguiu. Conseguiu? Conseguiu. Ele deve ter muito prazer em trabalhar com uma pessoa jovem como você, tão simpática, tão carismática, porque você é muito carismática. Muito obrigada. Não, não tem nada o que agradecer. Eu acho que ele deve estar tendo muito prazer em trabalhar com você. E eu estou tendo mais ainda. Fazia parte, fazia parte das minhas, fazia parte, fazia parte do meu trabalho como reitor, reitor da universidade. Eu tinha que participar daquilo, senão o governo me tiraria imediatamente, eu precisaria trabalhar. Mas eu nunca dei atenção a eles. Eu não sei por que você está preocupado com as suásticas. As suásticas, ninguém mais dá atenção. As suásticas estão aí sempre, ninguém mais olha pra elas. As suásticas fazem parte da paisagem, ninguém mais nota as suásticas. Como pode dizer que ninguém as notava? Eu as notava! Até hoje em dia eu não posso ver uma sem me estremecer. Mas aonde pensava que estava? Pousando para o anuário da sociedade filosófica? Cada pessoa nessa foto era potencialmente um homicida. Desculpe, Ana. Desculpe. Desculpe, Ana. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não sou de fazer isso. Eu estou fora de mim, eu estou nervoso. Perdoa, Ana. Perdoa, eu vou-me embora. Não, Marti, não vá. Sei que se for eu não voltaria a te ver, eu não posso tolerar. Ana, foi um eco absurdo eu ter vindo aqui. Foi um eco absurdo eu estar aqui com você. Eu não devia ter feito isso, você me perdoa. Eu acredito em você. Você tem que provar a todos, por favor, que eu não fui um nazista. Eu não sou um nazista. Só você pode esclarecer ao mundo inteiro. Como posso eu convencer ao mundo? Você é muito, muito respeitada. O mundo inteiro adora você. Você tem que dizer a eles que eu não fui um nazista, que eles se aproveitaram de mim. Você sabe muito bem disso. Eu gostaria muito de ver o Abujan do teu lado, saber como é que é essa relação. Porque o Abujan é uma figura apaixonante. Ele é apaixonante. Mas não é fácil. Eu trabalhei com ele. Trabalhei com ele e segui muito um período da vida dele, muito tempo, muito ligado, todos os espetáculos do Abujan, eu estava presente, comentando e trazendo para o meu programa. Eu não me lembro qual foi o texto que o Abujan fez uma brincadeira sinistra. Sentou na mesa, botou o texto em cima da mesa e leu todo o tempo. Ele é capaz de vir dessas coisas. Você sabe que ele é. Você sabe que ele é capaz. Eu falo para ele, para mim é uma honra estar do lado dele no palco. Somos só nós dois. E para mim é incrível, porque ele tem mais de 50 anos de carreira. E tem muito, assim, a todo dia eu aprendo com ele. É maravilhoso para mim. É uma honra mesmo. Nós vamos saber o que ele pensa de você já, já. Tá bom? Tá bom. Vamos conversar agora com a Abujan. Esse espetáculo que eu estou trazendo do Rio, que há muito tempo eu não venho ao Rio de Janeiro, é um espetáculo onde eu diria que a gente fez uma postura para a defesa da palavra. A palavra que está tão machucada no Teatro Nacional, a palavra que desapareceu com toda essa tecnologia fantástica, maravilhosa. Nós estamos querendo colocar agora com a palavra o ator diante do espectador, não mais a tecnologia heróica que existe em todos os teatros atualmente. E essa utilização da palavra caiu uma peça de teatro nas minhas mãos, de Mario Diamant, chamado Uma Informação sobre a Banalidade do Amor. O que quer dizer isso? É simplesmente o encontro entre o maior filósofo do mundo, Heidegger, com uma das mais impressionantes mulheres judias do mundo, chamadas Anna Haren. E o amor de Anna e de Heidegger foi uma coisa fulminante, porque foi na época do nazismo. Ele era alemão e ela era judia. E essa relação de amor é uma relação muito profunda, muito perigosa, porque essa palavra amor também está muito gasta, muito machucada. E até eles descobrirem a palavra e revolucionarem a palavra, achando que na vida, a vida tem que ter um propósito, e que esse propósito talvez seja só o amor que pode construir. E é interessante porque não se tem medo de falar todas as coisas do nazismo. Não se tem medo de dizer que o Heidegger foi considerado nazista. Foi considerado nazista, foi julgado pelo tribunal de desnazificação, uma coisa patética. E ela foi presa diversas vezes pelos nazistas. É uma peça que tem uma curiosidade e uma determinada beleza, porque a palavra está em primeiro plano. A palavra é que é a grande ação dramática. Não tem ações dramáticas de agilidade, de autor americano, de bom autor europeu. Não. A palavra aqui é considerada como a ação dramática em si. Que é? Fuz a mão na frente e o Sérgio vai fazer. Vocês acham que é uma ação dramática? Sérgio Brito, um abraço, querido. Saudade de você. Não foi no meu programa Provocações, né? Tá bom. O que eu posso fazer? Você é mais velho que eu. Tem que abaixar a cabeça humildemente. Música Música Música